Quem já se mexeu aqui dentro? Quem já se mexeu? As meninas já sabem que já se mexeu. Cadê o grito dos homens? Opa! Ô, biga, tem que ver um negócio aí que parece que só tem homem aqui em cima do palco, hein? É, os homens também... Alô, galera, cadê os homens aí de baixo, biga? Cadê o grito dos homens? Aí sim, hein? É que os rapazes estavam desabentos. É que tem muita mulher aí, tá achando que não tem homem aqui dentro. Bate na palma pra saber que você tá aí. Bate na palma pra saber que você tá aí. Bate na palma pra saber que você tá aí. Dança o Tique-Bomb, vem. Tique-Tique-Bomb, Tique-Bomb. Ai, Tique-Tique-Bomb. É, tá faltando o homem, hein? Tique-Tique-Bomb, Tique-Bomb. Vem com o Tiquibom, vai ficar legal, legal Tiqui-tiquibom, se vê, se vê Tiqui-tiquibom, Tiquibom, Tiquibom Vem com o Tiquibom, oh, delícia Se você quer provar, sambaí, sambaí Pra ver no que dá, pode vir, pode vir Eu sou o que faltava, mei dessa água Tiquibom, vai ficar tudo azul, tudo azul Se você quer provar, sambaí, sambaí Se você quer provar, sambaí, sambaí Pode vir, pode vir, eu sou o que faltava, mei dessa água Tiquibom, vai ficar tudo azul Deixe o Tiquibom, vem Tiqui-tiquibom, Tiquibom Se mexe, mexe Tiqui-tiquibom, Tiquibom, Tiquibom Sai do chão Tiqui-tiquibom, Tiquibom, Tiquibom Tira o pé, deixa o Tiquibom, pra ficar legal Tiqui-tiquibom, Tiquibom, Tiquibom Oi Tiqui-tiquibom, Tiquibom, Tiquibom Tiqui-tiquibom, Tiquibom, Tiquibom Tiquibom, Tiquibom Você que tá no carro Não ouvir essa canção Você que tá no trampo Todo lado do balcão Você que tá na praia Se larga, maresia e me dança Tiquibom, Tiquibom Você que tá no carro Não ouvir essa canção Você que tá no trampo Todo lado do balcão Você que tá na praia Se larga, maresia e me dança Todo mundo, todo mundo Tiquibom, Tiquibom Tique bom, se batou, quem vem? Tique tique bom, tique bom, tique bom Tique tique bom, tique bom Vim por Tique Bom, maravilhoso Tique tique, ai, que bebe, que bebe Tique bom, tique bom, tique bom Agora todo mundo levanta a mãozinha e bate na palma, vai Bate na palma pra saber que cê tá Bate na palma pra saber que cê tá Bate na palma pra saber que cê tá Samba e menina Dançando desse jeito é legal Continuando o ar de lua e a tração Assim vai me fazendo passar mal É só mexer Botando as cadeiras pra fermer Assim vai me fazer enlouquecer Eu já estou enlouquecido de paixão Vamos saber se o pessoal Ô ligeirinho, o que é que faz? Dá uma rodadinha, mexe a cabeça, mexe Mexe a cabeça, ligeirinho Sapateia, sapateia, menina Sem ligeirinho, ligeirinho Ô ligeirinho, o que é que faz? Dá uma rodadinha, mexe a cabeça Mexe a cabeça, ligeirinho Sapateia, sapateia, menina, ligeirinho Sapateão E para o lado e para o mundo eu tô gostando Gostando do seu modo de samba Boa dia, menina Chegou pra aliviar, pra revetar Sapateia, menina E para o lado e para o mundo eu tô gostando Gostando do seu jeito de samba Mas de lua, menina Eu quero o meu filho se pegando Vem, ô ligeirinho, o que é que faz? Dá uma rodadinha, ligeirinho Mexe a cabeça, mexe Mexe a cabeça, ligeirinho Sapateia, sapateia, menina Tem ligeirinho, ligeirinho Ô ligeirinho, o que é que faz? Dá uma rodadinha, ligeirinho Mexe a cabeça, ligeirinho E sapateia, menina Vem, ligeirinho, ligeirinho Ô ligeirinho, o que é que faz? Dá uma rodadinha, ligeirinho Agora é sério, mexe a cabeça ligeirinho E sapateia, menina, mais um pouquinho Mais um pouquinho, ô ligeirinho, o que é que faz? Dá uma rodadinha, sobe, sobe Mexe a cabeça ligeirinho, veja até Sapateia, menina, fui, 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 fui Ô ligeirinho, o que é que faz? Mexe a rodadinha, ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho E sapateia, menina, ligeirinho Fui, 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 ô ligeirinho, o que é que faz? Dá uma rodadinha, vem Mexe a cabeça ligeirinho E sapateia, pedi paparão Só quem gostou dá um grito Alô galera do República Ai, 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 ai Ei, parceira, vem cá Ai, 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 ai Ei, que delícia, vem sambar, vem sambar Olha aí, as meninas estão reclamando que falta homem pra chamar a mina pra dançar Ah, ai, 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 ai Vem pra cá, vem pra cá Essa mina tá me olhando, tá seguindo, tá dando moto Já faz tempo que ela tá me provocando Isso não vai prestar Não vai não Ela é maravilhosa, tem um sorriso barulho O que será que ela tá querendo Vou te amar pra dançar Chama, chama, chama Vem cá Isso, boa delícia Isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Puxa minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai E coca gostosa eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá gostosa de muito gostosa Oh, delícia Que delícia Essa mina tá me olhando, tá seguindo, tá dando moto Faz tempo que ela tá me provocando Isso não vai prestar Não vai não Ela é maravilhosa, tem um sorriso barulho O que é que ela tá querendo Vou te amar pra dançar Eu quero ver as meninas cantarem assim Isso, isso assim Que delícia Isso não vai prestar Puxa minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa de ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá louca, eu não quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Ei, legal Simbora, 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 simbora Ai, 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 ai Caras de pau Caras de pau E a gente tá servindo comentários geral Caras de pau Você chega de mansinho Você abre o carinho, mas depois deixa mal Não mente essa, eu tô só de brincadeira Não mente isso e você vai me quebrar, porra As nossas histórias, toda a vida é passageira Mas com você vem, não dá pra brincar Olha o bagulho, todo mundo tá dizendo Se quem for, o banqueteiro você ganhou Mas tá dizendo que o senhor tá sofrendo Mas te conheço, a conversa é caô Não precisa falar Usa essa boca só pra mim Não precisa saber Se na hora do logo é só eu e você Não precisa falar Usa essa boca só pra mim Não precisa saber Se na hora do logo é só eu e você Vai lá, legal Alô, Cirilo Oi, cara de pau Todo mundo tá sabendo que a gente Tá servindo comentários geral Caras de pau Você chega de mansinho Você abre o carinho, mas depois deixa mal Não mente isso e eu tô só de brincadeira Não mente isso e você vai me quebrar, porra As nossas histórias, toda a vida é passageira É caô Não precisa falar Não precisa falar Usa essa boca só pra mim Assim tá bom, legal Já vem casal sambando Vem É, legal 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 Vamos fazer assim, vamos fazer assim Simbora, 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 simbora Simbora, simbora